olá pessoal tudo bem então vou mostrar um problema que eu tô tendo e como é que se resolve eu tô aqui num vídeo meu e eu quero compartilhar com a minha comunidade aqui ó share na post na comunidade do canal que eu faço aqui o botãozinho aí eu venho aqui coloca alguma coisa e continua não podendo postar o que que eu tenho feito colocar dois pontos aqui joga o texto lá algum bugzinho do youtube que não te deixa postar e eu queria deixar aqui você que posta vídeo no youtube você compartilha com a sua comunidade aqui ó então esse vídeo foi para cá ó e o channel foi aqui para aba comunidade pouca gente vê sim pouca gente de gente vê mas aqui ó o vídeozinho que eu acabei de postar ó é mais uma possibilidade as poucas pessoas que vêm podem podem se interessar então você vai é desistir de uma coisa que pode dar views a todos os meus vídeos que eu tô fazendo uma limpeza eu tô fazendo uma refinação de todos os vídeos melhorando tags melhorando título então tô aproveitando pra fazer e aí às vezes eu tava tendo esse problema então você vai lá coloca dois pontos e coloca o texto novamente ele vai possibilitar que você poste na sua comunidade poste em todos aliás não só na sua comunidade mas poste em todas as redes sociais certo você vem aqui ó clica aqui olá pessoal tudo certo certo é pois é você vem aqui ó compartilha compartilhe em todas as redes sociais todas todas tem algumas aí que nem imaginava que esse cara aqui geó também nunca vai ouvir falar muito prazer tá bom youtube cheio de bug né é faz parte youtube cheio de bug mas é isso que eu queria mostrar então se você tá com dificuldade em postar na comunidade tá aí uma opção é isso deixa aqui seus comentários aqui se inscreva aqui no canal à direita nossa aproveita que confere todos nossos sociais se você gosta do canal e quer contribuir financeiramente uma opção é assistindo desativando o adblock e assistindo a propaganda outra opção é participar do nosso clube de membros onde nós temos três planos aí você verifica qual que cabe no orçamento quanto você acha que vale o show quanto vale o conteúdo do canal é isso e até o próximo vídeo o o o o o o o